Negras que vão à feira Negras que sobem ladeiras Negras que levam a trouxa Lavando a roupa Milhões de filhos Negras do Haiti Negras do Senegal Negras de Moçambique Seios do Brasil Negras que são Correiras, ai ai Negras que são Quebradeiras, ai ai Negras que acordam Cedo, descalçam Medo, abrem-se ao sol Negras da Nigéria Negras de Camarões Negras da Angola Força dos Corações África é negra Porque é mãe do mundo África é negra Porque é mãe do mundo É mãe do mundo É mãe do mundo África é negra